Olá, boa tarde! É o pastor Gilberto aí hoje fazendo um vídeo para vocês, mas hoje é um vídeo um pouco diferente. Nós estamos aqui hoje numa propriedade muito bonita do nosso amigo Mozart e é uma propriedade com 73 hectares. Eu quero falar hoje com você que gosta de fazenda, sítio, você que gosta de uma propriedade rural para descansar. Então eu vim te oferecer aqui hoje uma propriedade de 73 hectares, um chuá com cinco baixadas extra, iguais a essa aqui. E você pode observar essa baixada aqui extra, é uma das primeiras. Essa propriedade, ela vira esse morro aqui, ela está 95% toda limpa, essa propriedade, formada no braquearão, também no Tubiatã, é um capim especial, tem uma reserva natural que é uma mata. E aqui até tem um serviço também de garimpo, já vazado no primeiro veio, com 3 metros de largura. Nós estamos aqui no município de São José da Safira, uma das regiões maiores produtoras de turmalina do Brasil, água marinha e muitos outros minérios. Logo atrás de nós aqui, nós temos a lava do Benedito, nós temos aqui a lava do Barro. Corgo do Barro. Corgo do Barro, que é uma lava produtora. Mais adiante ali, eu vou mostrar para vocês, que agora não é isso que nós estamos falando sobre as lavas, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Nós temos aqui nessa propriedade 11 mangas, toda feita no arame liso, cerca nova, madeira de primeira, um curral com 4 repartições, casa de vaqueiro, comporta 150 cabeças de gado no curral, uma lagoa natural com 250 metros aproximadamente de comprimento, por 60 metros de largura, com locais que ela chega a 6 metros de profundidade, com trairão, com pacu, com tambaqui, com tilápia, todos esses peixes aí, que você pode até ter um pesca e pague particular dentro da sua própria casa, a 60 metros de distância da sede, uma propriedade centenária, toda com assoalho, feito em peroba rosa, uma casa bonita, vou te mostrar ali, modelo de fazenda de dois andares, bacana. Daqui a pouquinho você vai ver, está localizada ao lado esquerdo do Rosenin, divisa com o município do, com o distrito do Rosenin, à esquerda, e à direita com o Rosendo, Bom Jesus do Rosendo, que está a 5,5 km fora da cidade de São José da Safira, com a estrada principal de todo o transporte de carro, ônibus, caminhão de leite, passando aqui dentro da propriedade. A luz da propriedade é direta da CEMIG, não é luz utilizada por transformador particular, você está ligado na rede do município, nem o transformador de luz que te sustenta é o da própria CEMIG. Você tem a luz instalada na medida da sua necessidade. Conforme a sua necessidade, você faça o requerimento da CEMIG. Tem dois poços semi-artesiano e um poço artesiano que sustenta os municípios do Rosenin, do Rosendo, e a Prefeitura de São José da Safira paga um salário mínimo por mês para usar esse poço para manter a água nos municípios. Água potável, aprovada, água de excelente qualidade. Então agora, meus queridos, nós vamos subir ali para mostrar para vocês a lagoa, a sede, mais de 20 variedades de fruta no pomar da sede. Tem também aqui, como que eu posso deixar claro? As cocheiras, muito boas as cocheiras, vou mostrar também no vídeo. Se você quer uma terra para descansar, tirar o leite, criar boi de recria, criar seus animais, cavalo, é aqui, tá? Essa propriedade está com um preço ótimo. Dá um pause, por favor, e nós vamos mostrar o resto. Bom, pessoal, aí eu estou mostrando para vocês a segunda manga da propriedade. O gado passando ali, o curral está logo aqui debaixo, com bastante sombra ao redor do curral, que favorece muito para o descanso de vaca leiteira, para quem gosta de mexer. E já uma parte da lagoa, com as cocheiras já, ali pertinho da lagoa uma cocheira, o curral logo aqui debaixo, e aqui mais duas cocheiras bem de frente para nós. Lá no fundo, do outro lado da estrada, onde está aquele braquearão, também tudo formado e limpo, pertence à propriedade aqui também. Propriedade toda desimpedida judicialmente. Documentação toda na mão, só fazer transferência, sem nenhum problema jurídico. Está gravando. Eu acho que não. Aí, eu apertei o vermelho. Não, está gravando. Bom, muito bem, não tem problema não. Vai aí, mostra aí, continua. Pessoal, veja bem, nós tivemos um errinho de gravação aí, mas tudo bem. Olha, aqui embaixo tem a lagoa, com 250, 280 metros, ela vai até lá no fundo. Como vocês podem ver aí, tudo natural. Não é um açude, assim, feito. É uma lagoa 100% aí, natural. Ela é alimentada pelo próprio córrego que corta a propriedade. Tem muita gente que tem lagoa, mas ela é a troco de poço artesiano. Não. Essa aqui é o córrego que corta o município, o patrimônio aqui do Roseno, o distrito do Bom Jesus do Roseno, que passa aqui. Outra coisa importante que eu quero te dizer é que a divisa ali embaixo, onde tem a mata, já é com o Bom Jesus do Roseno. Um município ali de aproximadamente umas 600 pessoas, né? 500, 600 pessoas. Tem escola até a oitava série. Igreja católica, que lá no fundo tem até a torre da igreja, não sei se a filmagem está capitando para vocês verem. A Congregação Cristã do Brasil, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Missão e a Assembleia de Deus da Caderbras, do Espírito Santo. São três igrejas evangélicas e uma igreja católica aqui no município de Bom Jesus do Roseno, comerciaria, né? Com tudo o que você precisa dentro de um patrimônio para você se socorrer nas suas necessidades. Lembrando que é só 5,5 km fora da cidade aqui de São José da Safira. Quero dizer para vocês também que ali embaixo, onde está passando aquela estrada, é a estrada principal que liga o acesso à cidade de São José da Safira. Também temos a estrada que vai para São José da Safira aqui por baixo, com 23 km. E temos a estrada que vai por trás aqui, 5,5 km. Atrás daquela montanha ali é a cidade de São José da Safira. Então é uma localidade espetacular. Aqui você tem ligação com Itambacuri, Campanário, tudo aqui por dentro. A Santa Isabel, Santa Maria do Suaçuí. Ou seja, aqui você está ligado com muitos lugares, tá? É um lugar que pega a Torre da Vivo. É um lugar onde você tem telefonia à vontade. Pessoas boas aí para estar te assessorando. E no mais, eu desejo que você seja um candidato a essa propriedade. Nesse negócio, você pode entrar com uma caminhonete Hilux, talvez um apartamento, um bocado em dinheiro. São 16 alqueiros de terra muito bem cuidados. Muito bem cuidados. Talvez você está querendo apanhar uma terra, trocar uma propriedade, voltar uma diferença aqui nesse patrimônio, aqui nessa propriedade. É de 73 hectares. Você vai estar falando aí, entrando em contato com o Pastor Gilberto. E eu te encaminho aqui ao nosso amigo Mozart Tempone. Onde eu creio que você vai ser muito satisfeito com essa propriedade aqui. Então fica aí o meu abraço. Vou fazer uma filmagem ali da porta da casa para você ver. E espero que nós possamos nos falar aí muito em breve, através dessa negociação. Um grande abraço aí. Pode dar um pause para mim aí depois. Ah, lembrando...